Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Bruno Mazzoni falando com vocês, hoje dando sequência aos vídeos sobre fatos relevantes, muitos, muitos fatos relevantes atualmente, vou falar sobre a Taesa e a participação da BlackRock, deu uma diminuída de leve, então a BlackRock informou dia 14 de abril, tá certo? A Taesa, na verdade a BlackRock informou dia 9 de abril, a Taesa que informou o mercado no dia 14 de abril, dizendo que a BlackRock passou, detém, então 4,99% das ações preferenciais, tá certo? Então essa é a posição diminuta, que mesmo assim tem relevância na composição acionária da empresa, a BlackRock é um gigante mundial, um fundo que gere muitos recursos, tá certo? É interessante saber o seguinte, pelo menos eu penso dessa maneira, como todos os preços caíram muito, a qualidade agora é o que vai diferenciar a gestão de um fundo para outro, então imagina que vários ativos bons, ruins e médios caíram muito, igual, não teve proporção discrepante, tá certo? Então agora, o que me parece, eu estou vendo o movimento dos fundos, esse monte de aviso ao mercado, composição acionária mudando para lá e para cá, eu vejo que não tem mais, pelo menos é um consenso que eu estou tentando trazer, é que os fundos não estão vendo nenhuma vantagem em intensificar ou concentrar a posição, eles estão agora comprando várias, diversificando, bem Warren Buffett, mas bem diversificando empresas grandes, líquidas e que tem ali um capital de giro interessante, um fluxo de caixa interessante, então esse movimento traz para mim, Henrique, que sou comunicador, nossa, muito trabalho, porque o meu e-mail fica cheio lá do RI, dizendo que um diminuiu, o outro aumentou, um diminuiu, o outro aumentou, na CVC, na IRB, vai ter isso bastante, por quê? Os preços estão numa horizontal, tá certo? E agora a qualidade é o que importa, o que em 2019 estava tipo 90% caro, era difícil para os gestores achar alguma coisa barata, agora não tem mais, então ao invés de ter uma, duas, cinco ações descontadas, agora é praticamente o índice inteiro, então eu acho que deve ter bastante troca de mão aí, esse ritmo de composição acionária deve ser frenético, tá certo? Nos próximos dias. Pois bem, a Taesa, um ligeiro problema eu tive na Fundamentos, então trazendo aqui do Status Invest, preço ou valor patrimonial IPL, está bacana, não estão caros, assim como 90% da Bolsa, ROE de primeiro mundo, interessante ROE, esse dois dígitos aqui, ROE de 20%, não é muito alavancada, então a gente vê dívida líquida submetida de 4,76, é acima dos seus concorrentes? Sim, é, está meio salgado aqui, mas ainda assim está ok, é uma empresa que também cresce, não só distribui dividendos, tem ali crescido nos últimos anos, então é importante ter esse perfil de empresa, é uma das empresas mais seguras da Bolsa, eu lembro do Thiago D'Assuno falando que, na opinião dele, é a empresa mais segura da Bolsa de Valores, há um ano atrás, mais ou menos, ele comentava isso, me chamou a atenção. Pois bem, essa é a Taesa, vamos agora para análise técnica finalizar o vídeo, onde eu trago para vocês aquelas regiões da crise, muito, muito parecido com o vídeo anterior, então eu coloco aqui no retângulo amarelo, a oscilação, a volatilidade do preço com as coisas atuais, com a administração da situação sanitária, com as coisas estagnadas, pelo menos, não piorando, eu acredito que 27,26 a 26,78 vai performar ainda como resistência, foi suporte, foi suporte, foi suporte de novo, aqui brigou bastante, tentou fugir, já voltou para ele. Então, este ponto aqui é muito importante, que a gente, para uma tendência mais forte de alta, feche acima, como fechou esse candle, só que não abra abaixo. Esse candle, na verdade, ele não consegue fechar acima, vejam, aqui é um gráfico diário. Então, é uma briga muito forte nesse preço de 26,78, 27,26, histórico aqui, não é qualquer ponto, foi tocado e testado várias vezes. O segundo ponto é, logicamente, o 25,70, 24,54. O urso dando mais uma patada, essa patada para mim vem para 22,72. Então, eu sei aqui o pior dos mundos, sei o que, na minha opinião, é o mais provável, ficar nessa região aqui, entre 27,26, 25,70 com violinadas, como vocês podem perceber aqui, uma boa violinada. As coisas melhorando, aí é o contrário, utiliza o 26,78 como suporte e manda bala 30 reais aqui, 30,37, 30,40, que é a base do ombro, cabeça a ombro do começo da queda. Então, assim, fecho para vocês aqui a Taesa, com os pontos específicos, o pior cenário aqui embaixo, e a notícia da BlackRock diminuindo um pouco, mas diminuindo a sua composição acionária. Certo? Um grande abraço, tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui, e está me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo. Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então, eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então, eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui, eu tenho também os cursos, as aulas, perdão, online. São aqui seis aulas online gratuitas, e ainda tem mais uma rebarba de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então, essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante, de conteúdo gratuito, e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.